Toquei o aperto, dedo a dedo, ponta a ponta desse torniquete Que estrangula o poro, a pele, o osso, o nervo, o nervo, o nervo, o nervo, o nervo desse calcanhar O passo preso, passo preso, passo preso, fratura exposta Toquei o dedo, corda a corda, ponto, fio a fio, descala frio Toquei o dedo, corda a corda, ponto, fio a fio, descala frio Toquei o dedo, corda a corda, ponto, fio a fio, descala frio E nesse instante um contraste de cor Roxo, azul, vermelho, estanque Roxo, azul, vermelho, estanque Roxo, azul, vermelho, estanque, sangue Cada alma irá procurar um lar Cada alma irá se encantar no ar Cada alma irá procurar um alanceixo O rio, a folha, o vento, o prumo, a pele O dorso do tubarão A calma, a força, o olho do tubarão A fome, a fúria, o dente do tubarão Sonatei o aberto, dedo, atento, ponta, ponta Desculpe o quente Que estrangula o colapé E ouço o medo, 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 medo Descalcanhar Faço preso, faço preso, faço preso A dor exposta Toco o dedo, coloco a corda, bom Eu abio o descalapete Toco o dedo, coloco a corda, bom Eu abio o descalapete Toco o dedo, coloco a corda, bom Eu abio o descalapete Toco o dedo, coloco a corda, bom Eu abio o descalapete Toco o dedo, coloco a corda, bom Eu abio o descalapete E nesse instante o contraste de cor Rocha azul, vermelha, branca Rocha azul, vermelha, branca Roxo, azul, vermelho, extensão Roxo, azul, vermelho, extensão Cada alma irá procurar um ar Cada alma irá se cantar no ar Cada alma irá procurar um ar Seja o rio, a folha, o brilho, o brilho, a pele, o doco Não vou falar com a força ou o olho Eu vou parar uma mulher com o meu ventre Eu vou parar uma mulher com o meu ventre Eu vou parar uma mulher com o meu ventre Eu vou parar uma mulher com o meu ventre